E salve galera, beleza? Vamos continuar aqui de onde a gente parou no jogo Em Tesouros Field E vamos direto pra Barnicia Lembrando, a gente vai pra Tesouros, Barnicia Não vai pra Rhyme Que seria a próxima luta Vamos direto conquistar Pegar o pirata Azelstan Vai demorar um pouquinho, hein? Esse vídeo vai ser grande, hein? Vambora Tem ser com um dragão, um arqueiro Beleza Deixa eu ver Tem grifos pra todo lado Opa, esse cara é novo Esse chefão aqui Tá, vamos lá Nossa, não vou nem trocar de personagem Tá, vamos lá Cuidar as habilidades do cara Thief Slayer E... Beast Bane Beleza Vamos colocar a rampa Art Aura também Vambora Essa batalha vai ser difícil, hein? Então é verdade Eu tinha me esquecido do quão revigorante é o campo de batalha Eu fiquei muito tempo nas sombras Eu invadir castelo, Barnicia e resgatar a princesa, não é? Você pode acabar tendo dificuldades com ela Beleza Beleza Então basicamente ele já tá falando pra gente Que a princesa não vai querer vir Não vai querer vir junto, né? Ok Subi aqui Então Pra cá pra trás Recua E aí Tchau os inimigos são o que mano cavaleiro o templário arqueiro plérigo e vamos usar ela para atacar eles não, lá embaixo não vai, aqui vai tá aquele dano em área gostoso aqui caramba é muito forte cara cara, o grifo é de trevas? olha o elemento do grifo galera, terra, trevas, fogo, pensei que esses grifos fossem ter um elemento os elementos, o que é? pensei que eles fossem ter o mesmo elemento que os outros né, o vento me enganei beleza, não tem mana, vamos usar uma sementinha mágica a porrada nesse grifo aqui mano bomba esses grifos vão direto lá atrás na backline eu tô até vendo já e pra cá e pra cá e bold eles vão me ignorar e vão lá pra cima que merda bom, direto no cara mano envenenar taca veneno taca veneno tá dano nos dois é isso até agora o velho não conseguiu caramba mano vem aqui velho por um mago e tá dano nos dois sim a da criança o filho da mãe limpou o veneno o filho da mãe limpou o veneno e o mago o mago não atacou eu vou dar um minuto o mago não atacou Não tinha como ele atacar. Seguinte, galera. Double kill? Será? Double kill? Sim ou não? Não, não é double kill, não. Quase double kill. Dá uma livrada no bicho. Boa, Jolini. Aquele tornado gostoso em área. Não sei se eu miro atrás. Vou mirar atrás, vai. Mirar atrás porque tem... Inimigos pra gente acertar. Calidade. Vou tirar dano. Tenho medo não, mano. Tá cima. Que isso? Quase matou o velho. Vou ter que acertar a mulher aqui. Droga. Cara, vou curar ele. Posso deixar o Donald cair, não. Muito cedo. Muito no comecinho ainda. Vamos se curar. Vamos manter a vida cheia. Vamos ter. Quase matou. Quaseira. 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 Hummm... Hummm... o veneno de novo eu vou recuperar o mp aqui a nossa se cara vai chegar arrebentando meu deus do céu e aí é como eu pensei cara chegou arrancando já não comentar da vida de todo mundo já todo mundo nome do dn e curar ele e ele aguentar o máximo que o mundo precisa e cura ele Acerta os três Agora a gente vai apanhar, mano Agora vai ser a humilhação Nossa senhora, cara A gente vai apanhar, mano Cara, eles cismaram com o nosso healer Vamos vir pra cá, pra trás Tentar acertar a maga deles Correu Olha, a gente tá conseguindo sobreviver, cara Poderia ser pior Correu 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 Pronto, derruba aqui Do dia da menina logo Que isso, cara Não posso curar ninguém, cara Deixa eu ver Não tenho nada pra usar aqui O Danny vai cair no chão, galera Não tenho o que fazer, não Opa Opa Tenho que fazer, sim Vou me curar aqui Eu confesso, estou surpreso em ver Lutar na linha de frente Isso não é Isso é muito importante pra deixar pra outro Eu não vim sequestrar a princesa Eu vim convencê-la a sair E se eu te dissesse que a princesa não está em Barnícia Foi apenas uma maneira de te atrair Mentira Nossos homens arriscaram a vida Para descobrir a localização dela Mesmo que o relatório fosse falso, isso não muda nada São vocês e os cavaleiros negros em Barnícia Castle que são nossos inimigos Não os Bacran Você ainda tem muito o que aprender Denim de Goliath Tal confiança em seus amigos Tal devoção na sua causa Tanto amor por sua irmã Sua credibilidade Sua confiança indiscrimin... Sua... Como que seria a tradução disso? Hum... Sua... Sua ingenuidade Vai acabar com você Foi mal galera Não consigo traduzir muita coisa não Porque eu fiz... Né? Ingristown Brincadeira Hum... Eu vou dar dano aqui mano Dar dano nesse cara aqui Professores americanos 24 horas por dia Não Não Nossa mano Esse ataque é muito forte Hum... Um pouquinho até aqui Vamos quebrar a armadura do chefão Deixar ele na merda Pronto Ele não tomou Ele não tomou bridge Sacanagem Deixar ele na merda Caramba, mano Olha o dano que ele deu na menina Vamos vir aqui Se aproveitar que eles estão sempre juntos, né? Fugiu! Chega disso Eu cumpri meu dever com o Lordis aqui Eu espero que você não esteja pensando em fugir Eu admiro o seu espírito, garoto Não posso esperar ver você tomar barnícia Filho da mãe Covarde, mano O que? Você acha que isso é um jogo? É um jogo Thatix Ogre Beleza, vencemos ele No começo eu pensei que a gente fosse morrer O Danny ia cair no chão ali e morrer É agora, galera É a hora da verdade, mano Vamos entrar em barnícia Ai, 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 ai Não sei se eu repreencho umas paradas aqui Deixa eu ver uns negócios aqui, galera Vamos colocar cura nessa mulher aqui Personagem que fala que não tem como usar item Coloca cura Vamos lá, barnícia castle Ih, mano, os portões de barnícia Tem que ser com uma enchantress ou um wizard na batalha Dar debuff Beleza Tudo isso a gente tem Caralho, golem Volley Volley Vou levar os mesmos personagens de sempre, cara Uma boa Vamos fazer o seguinte Dolin Tem que ter um negocinho de reviver Seguinte Concentration Engulf Engulf, não Vamos colocar Golems Bane Em cada um dos magos que a gente tem Sério? Adaga? Tenho bônus com adaga Eu não vi que o personagem tinha bônus com adaga Eu vou tirar Vamos colocar golems Bane em todo mundo Tem a habilidade de matar golem Dá pra mudar a classe dessa mulher aqui Dá pra mudar, mas não vale a pena Bom, vamos lá Não precisa levar um dragão aqui, né? Vou tirar você Vou colocar o Merging Merging Você tá com as habilidades certinhas Vou colocar um Heater Shield nele Velocidade Guardian Force Vou tirar isso, mano Vou colocar Cadê? Rampart Aura GG, mano Do de Evolves que eu vou colocar também Tirar o Pinser Ataque dele Colocar Rampart Aura Se embora, mano O que você... O que os Almóricas querem aqui? Abaixem suas armas e se rendam de uma vez Suas vidas serão poupadas Ah, vamos mostrar pra eles Ah, vamos mostrar pra eles Olivia Olivia tá full MP Ah... Eu não tenho golem's banning com ela, né? Essa personagem não tem Será que o veneno funciona com ele? Funciona Tomou veneno, otário Ah, o que que eu faço agora? Vou ver pra cá Empower Golem Buffou o golem Beleza, os vermelhos são magos Não dá dano Vou ter que exterminar todo mundo, galera Só ficar aqui atrás Meu Deus do céu Deu golem's banning pra todo mundo pegar críticos Nossa senhora pedrada Ah, vamos lá Calópolis vem pra cá Eu bato mesmo assim, cara Só pra ganhar MP Eu bato mesmo e aí e aí o perzer que eu vou vir para cá e aí e aí e aí e já provoca o cara com desert aqui oi 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 which are now uh here that here Hum... Meu Deus, que saco, cara Inimigos são muito chatos, cara Paralisia, tem 100% Olha, vai tomar As vezes é melhor entre os tetores do inimigo do que tentar matar Nossa senhora Me dando um alto Hum Um 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 cara como que passa por aqui vai passar pelo lado é mais importante que merda não acerta cara o meu deus cara todo mundo tem crossbow do outro lado assim é muito fácil eu vim aqui pronto silenciado tomara que eu não morra o canopus ali meu deus sacrifício que a gente faz para curar o canopus caramba caramba meu deus o range eu não sei o que fazer aqui vou procurar os personagens próximo turno eu faço alguma coisa ali em cima eu não queria ter feito isso com esse volem queria guardar para os inimigos lá em cima e obrigado será que eu acerto nossa senhora crítico nossa senhora crítico e aí 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 Vou focar quem tá perto. E ir avançando aos poucos. Cara, não, mano. Não é possível. O bicho não deixa a gente avançar. E a gente tá numa elevação mais baixa. Olha essa merda, cara. Pera aí, vamos curar o Donald. Não. Ah, meu mouse trollou de novo, galera. Ah, jogo. Meu mouse deu aquela trollada básica. Cara, eu vou bater no gole, hein? Acho que 28 de vida você não... Não sei. Talvez alguém cure ele, mas acho difícil. Vamos bater nas costas desse inimigo aqui. Vamos dar veneno no inimigo. Dingus. Ah, dá para a gente. Ah, eu vou bater no inimigo. Já que eu vou com o Canopus, tô em dúvida agora. Eu vou finalizar aquele golem ali, na moral. Na real não, vem pra cá, Canopus. Silenciar. Pronto. Nossa, mano. O golem não morreu. Ai, que droga, velho. Seguinte, então. Canopus, volta. Eu queria que o golem morresse, cara. Ótimo, morreu. Pegar... Pegar dono mágico. Pegar não perdeu, corre, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você é o healer. Vou atrás de você, meu filho. Pare-se para morrer. Vou atacar o de cima primeiro ali. Morreu. O cara pega crítico e ele começa a dar hk nas coisas, mano. Muito estranho isso. Bater nisso aqui é mais fraca. Pronto, deixa fraca. Ah, mano, bateu na parede, cara. Não posso fazer nada pela menina que está lá embaixo. Vou atacar esse healer aqui. Ah, que droga. Tá, vamos pensar o seguinte aqui. Tentos. Tentos. Eu vou reviver ela, mano. Revive e anda pra cá. Toma dano. Corre pra cá. Máximo de dano que eu puder dar, eu dou. Caramba, mano. Batalha dos deuses aqui. Caramba. Ele usou a técnica ali do Bleach lá do... Do Byakuya. É um bom usar por a cabelo. A pessoa saiu umas pétalas de rosa ali. Não. Adiantou nada reviver a menina. O golem foi lá e matou, droga. Vou reviver de novo. Chate ser trouxa. Tá dano ali. Corre, mano. Espera, será que eu consigo curar... Não consigo curar lá do outro lado, não. Tá muito longe. Vamos curar só aqui em cima, só os que estão aqui. Certo do conflito. Finaliza. Pega dano aqui. Beleza, estamos safe. Tá dano. Obrigado. Home! Agora é o seguinte, galera. Agora a gente tem que salvar a nossa... Nossa personagem Jolini. Ou a Jolini não precisa ser salva? Será que ela precisa? Acho que não precisa não, né? Vou se curar aqui. Pronto. Caramba, que coisa chata. Pronto, estunei o cara. Nossa, mas que chato, cara. Tantos flare. Isso pausa ele em tempo, acredito. Não fez nada com ele. Só foi bonito. Vou curar as duas aqui. Morre. Bate normal. Ele foi atrás dela, mano. Gatão. Gatão. Hum... Ura. ECHA. Também é. E aí, Demand. Tomei. Minha. 20 Ms. Vamos lá. Estamos indo galera Por um segundo eu achei que a gente fosse ficar apanhando a missão inteira Será que eu consigo dar aquele critão? Nossa senhora Será que eu buguei o jogo? Por algum motivo o boneco está dando crítico toda hora Morreu Aí sim mano Beleza Só me curar mano Parece que nós já achamos a nossa equipe né Nossa equipe dos sonhos Não precisa mais ficar trocando de boneco toda hora Tire Sem bonsar por a cada Yoshi Nossa senhora Dei dano no mago Não tem problema Falta só um inimigo agora galera Um monte de strike Mistral vai tomar Silenciado Fala nada maluco Eu acho que eu consigo acertar ele Crítico 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 Caramba mano Esse cara está dando crítico toda hora É como se eles não soubessem que estávamos chegando Mas por que? Por que? Era para aquele Dark Knight que escapou ter avisado eles É o cara meio que está enganando a gente né Dark Knight está enganando a gente O Danny não é muito inteligente Eu não tinha enchantress no grupo Que droga Nossa tem mais dois Beleza Vamos lá Varnícia Poultry art Vamos lá Vamos ver o que tem Nossa senhora mano Aquele cara fortão Como é que é o nome dele? É Esqueci o nome desse cara mano O que matou O que matou O Gildas Não foi? Acho que é ele mesmo esse cara Ele é o comandante Filho da mãe mano Eu vou com o mesmo grupo Não vou trocar ninguém Não trocarei ninguém meus amigos Na real Na real Deixa eu ver aqui Não vou trocar ninguém não Eu ia botar o Robirinho Porque ele dá muito dano Mas os cavalheiros estão fazendo um bom trabalho E manter os inimigos longe Eu não esperava que eles fossem nos encontrar aqui Alguém caguetou os Amorikans Para os Amorikans Quem? O regente? Ele não gosta da gente né? Ele não gosta da gente né? Não importa Essa Isso é a oportunidade perfeita para vingar Oz e Osma Não esteja tão ansioso para morrer Barbas Eles não são mais os rebeldes que eles eram Você me chama de fraco? Eu te chamo de todo Se você acha que vai enfrentar crianças lá embaixo Nós precisamos encontrá-lo É só uma questão de tempo Se isso só vai acabar aqui Ou em Hain Caramba mano Os cavalheiros estão com medo da gente Você não está sugerindo que Fujamos das ilhas inteiramente né? Nós não perdemos ainda E você sairia sem lutar? Eu acho que mesmo que colocamos o Kátia no trono Isso não vai acabar com a revolta Por isso precisamos acabar com ela aqui e agora Você esqueceu nosso propósito Barbas O governante de Valéria está um passo à nossa frente Se recuarmos agora Nossas perdas seriam triviais O alto sacerdote Já comandou demais O alto sacerdote Eu terei a cabeça dele em uma lança O que aquele imbecil tem pra dizer? O que aquele imbecil tem pra dizer? Fale a verdade, Lancelot Você não quer perder o apoio do Senado E o milagre que nós buscamos? Não é por essa razão que roubamos a espada de Zenobia? Ah, Brinhilda Falando disso, eu recebi uma mensagem de Balzéfon De novo O que ele quer que a gente faça? Irmã Chegou o Dany Tartarus Tartarus, liberte minha irmã de uma vez por todas Deixo isso em suas mãos Minhas mãos vão ficar felizes em mostrar a eles a diferença de cavaleiros para crianças Vamos, Katia Caramba, mano Estava esperando por você, garoto Caralho O cara vem pulando Você é um tolo em avançar pelo portão da frente Tolo? Seus amigos vão me chamar O que eles falaram disso quando eles morreram? O que é que é que eles morreram? Caralho Droga Ele mexeu errado Ei, tira isso da minha vista Caralho, mano Como eu disse Ferramentas são muito boas, mas um bom cavaleiro luta com uma espada Exceto aqueles que lutam com um martelo, como eu Caralho Matou o cara sem querer O que é que eles morreram? Preparam-se, Denim de Goriat Preparam-se, Denim de Goriat Preparam-se, Denim de Goriat Vamos tentar focar ele O Barbas Tentar dar dano no Barbas Pra matar o Barbas rapidinho A gente se fode Leora Cala A Camera Na Caso Faz�� A Retirado Ele Eu vou correr desses caras, mano Eu vou vir tudo pra cá com os personagens Eu vou só deixar os magos na parede Deixa os magos aqui Vou dar charme nesse cara, sem por cento Boa, o cara vai ajudar a gente agora Às vezes eu esqueço que o nosso mago das trevas Tem tipo, cem por cento de chance de ativar as coisas Feitiços e tudo mais Vou abrir aqui com o Canopus Silenciado Eu vou abrir aqui o cara vou dar cc nos amigos 49 49 42 vamos ver droga eu vou tentar direto no chefão mano caraca os personagens que andam muito cara o 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 tirou o cara do charme vamos vir aqui, vamos usar a nossa cura nossa cara, olha a chuva vou usar charme, putz, mas se eu usar em um sai do outro né agora que eu me liguei nossa, tomou crítico vou tirar o máximo de vida possível dos maguinhos não se sabe se a gente vai precisar cair na porrada com eles ou vai poder ignorar humm, tomou stun pega crítico paralisia não funciona tá com a pedra mano tá com a pedra mano cara, eu vou pra cima dos malucos mano vou me curar e vou pra cima dos caras será que o Canopus vai tomar tipo um hit kill do inimigo ali na frente ah meu Deus do céu vamos ver galera o chefão vai dar hit kill do Canopus provavelmente ai não atacou ninguém não ele só fica parado, ele não ataca ninguém caramba mano agora eu buguei, o cara não ataca ninguém fica parado vamos dar charme aqui pronto, fica do nosso lado ai vamos se curar de novo essa luta ta mais fácil do que eu pensava cara pensei que a gente fosse ser arregaçado do nada aqui ou eu to cantando vitória antes do tempo ou eu to cantando vitória antes do tempo beleza beleza por enquanto a gente ta safe cara, não é possível que a gente tenha que eu queria subir mano a gente não consegue subir a gente não consegue subir a gente não consegue subir E aí 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 Boa matamos um Mesmo com todo esse perrengue chato aqui a gente matou um ainda E aí E aí E aí Às vezes eu me esqueço de uma coisa importante galera Cavaleiro É mais fraco do que Fera né Bicho monstro Essas coisas Toma Será que o boss vai me atacar Meu Deus Petrificou Meu Deus do céu Tomei um só mano Fiquei petrificado O anjo da morte O anjo da morte E aí E aí E aí Parece que Parece que não vai dar para ruxar o chefão do jeito que eu pensei não Vou Ele curar o Danny Aproveitar que ele ficou petrificado e dar uma cura nele Provavelmente ninguém vai bater num cara petrificado Não dá para dar dano nele Não dá para dar dano nele Irmão Irmão Tenho medo do charme Tenho medo do charme que eu usei e saí Vou envenenar os dois caras Droga Envenenou só a mulher mano Vamos dar um chocão aqui nos cara Nossa Deu muito dano hein Deu dano para caramba cara A merda agora é o cara decidir bater na gente Aí ferrou galera Hum Eu vou tacar a skill lá em cima mano Nem que eu acerte meus aliados Hum Matei um Hehehe Não pode ter pena não galera Não pode ter pena não galera Nem que ele Clever notificatão No Descubra Quebra Problema Não precisa Não precisa Quebra Vai Quebra E Do que ele No senhora cara finalmente conseguiu subir e olha 180 131 o cara e tantos alvos bons aqui para a gente focar vamos focar aquela tal de ofélia que aí o personagem que está do lado mata ela em 83 vai dar pouco dano escudo 11 é de tudo nada pegar a carta de avoidance cara a gente está safe por incrível que pareça uro de envolde pega mp aqui nossa foi direto no canopus covarde nossa mas não dá dano cara ah meu deus do céu ah dark raid vamos vir aqui para cima eita vamos jogar dark raid no chefão do barbas tirar a vida dele aos pouquinhos morreu morreu não né tá envenenado nossa caramba caramba o cara usou a simonzácora na gente vamos no chefão puxar nele fearful impact não vai funcionar né porque ele é o chefão mas causou bridge abrimos a armadura dele cara não morreu inimigo mano ninguém morre nesse jogo aqui não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e não morreu para o ataque. Ela ficou, tipo, bem na merda, mas não morreu. Engraçado. Merda, cara. Toma. Eu odeio isso, mano. Não ter range para acertar as coisas. Toma atrás do cara. Está aquela porradinha nele, né? A gente vai... Vai perder uma vidinha aqui, galera. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos roubar a vida dele. Pronto. Roubou um HPzinho dele. Caramba, mano. O cara está lá em cima. Vai tomar meteoro. É pedir demais por um crítico, galera. Os heróis estão com muita raiva dele, os personagens da história. Por causa dos massacres na cidade e tudo mais. Vai tomar. Silenciado. GG. Filho da mãe. Filho da puta, cara. Matou a mulher. Taca fogo nele. Morreu. Receio que preciso ir embora. Suponho que eu tenho uma boa desculpa. Até mais. Filho da puta. Perdeu, né, cuzão? Espere, Barbas. Filho da mãe. Covarde. Os caras tudo fugindo da gente, galera. Fraco? Agora a gente tem que vir para o último, galera. Se embora, mano. Não tenho medo, não. É agora. Barnícia, grande escadaria. Vencer sem usar chariote tarô? Talvez eu não consiga, não. Meu Deus do céu. Olha a quantidade de cavaleiro, galera. Mano do céu. Vambora. Deixa eu ver o elemento deles. Só para checar uma parada. É, tudo terra, gelo, água. Não tenho o que fazer, não. Vamos assim mesmo. Eu não deixo o campo de... Eu não deixo o campo tão cedo. É... Eu não deixo o campo desse jeito. Mas eu admito que estamos em menor número. Kátia, vamos retornar para Ryan. Esse castelo decrépito desmorona sobre nós. Não, eu tenho meu papel para cumprir. Você precisa me ouvir para as câmaras, para as antecâmaras, de uma vez. Ah lá, mano. Ele manda na Kátia. Ele manda na minha irmã. Minha irmã. Denim de Goliath, que a carruagem favoreça o melhor homem. Caralho, porradaria. O Lancelot nem enrola, galera. O Lancelot já... Já chama para porradaria. Simbora, mano. Vamos usar de bait uns personagens aqui. Eu quero matar o Lancelot. Será que eu consigo? Será que eu consigo forçar o Lancelot a vir para cima e matar ele? Ou vir para cá? Vamos todo mundo para cá, mano. Para esse lado aqui. Mais seguro desse lado aqui, aparentemente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Vambora. Cara, vamos mandar o Mirdim bem aqui na frente. Os cavaleiros tudo louco lá na frente. Vou pegar os inimigos pelo outro lado. Ah. Enquanto isso, vocês... Nosso forte eu acho que vou deixar aqui. Vou meter dano. Veneno, será que funciona? 32, 51. Não, melhor... Melhor tacar magia no desgraçado, não é? Grita! Ah, gritou. Otário. Vai ser assim que vai ser, galera. Quer enfrentar a gente? Vai tomar. Vai tomar magia na cara. Vou me curar. Um rio nível 3. Pronto, chega. Recuperei a vida inteira que eu perdi. Vem pra cá. Tirinho de aviso. Hum... Vem pra cá com o mago. Pra dar dano em área. Cara, olha quanto cavaleiro tem na escada, mano. É, tipo... É muito cavaleiro. Vai dar é merda isso aqui. Vamos vir pra cá com o Danny. A musiquinha vai aumentando o ritmo, mas a emoção não aumenta nunca, galera. Vamos vir pra cá. Na real, peraí. Vamos vir pra cá. Vamos dar uma porrada nesse cara aqui. Depois a gente sobe lá com o canopos. Faz aquela brincadeirinha. O jogo é filho da puta, né? Ele mete umas escadas na nossa frente e fala... Se fode aí, sobe a escada agora. Sobe aí agora. Aí a gente fica assim desse jeito, esperando. Caralho, você tá o canopos. Então, eu vou vir pra cá. Aê! É muito inimigo, galera. O problema dessa luta aqui é que tem tanto inimigo... E... Não chega nunca a hora da gente atacar. Eu vou fulcanopos. Caralho! Tá dando crítico. Alguém aqui. Vai dar crítico de novo. Vai, maluco. Não, não deu crítico de novo. Eles vão ficar tudo juntos e vocês vão tudo morrer, mano. Ficou tudo junto e vai morrer. Negócio... Aqui o bagulho é sério. Ah... Foder. Vambora. Vou guardar ponto com a Jolene. Não vou fazer nada não. Não, não. Não vou fazer nada. Não vou assim ficar. Fonsei crença de novo. E aí E aí E aí E aí Ah, não tem escolha aqui com essa personagem não. Ah, mano. Olha o dano, cara. Que ignorância. Beleza. Recorrer até aqui. Eles vão ser obrigados a... Dar conta dos cavaleiros ali. Vou matar esse cara aqui. Boa, Canopus. Por que, mano? Deixa o velho em paz. Ah, vamos lá. Vou curar o velho. Boa, Meditante. O veneno não pega ninguém aqui. Vai tomar Cragfall. Nossa Senhora. É muito dano, galera. Vamos recuar. Apocalipse. Meu Deus do céu. Matou ela. Filho da puta. Tá, vamos lá. Começar a atacar a skill roubada nesses caras aqui. É sério que você atacou uma luta? É sério que você atacou uma luta aqui. E aí, Marcosco. Quebrado. É sério que eu tô mais querido. É sério que eu tenho. É sério que você sei. É sério que você atacou uma luta. Não tem. É sério que você quiser. É sério que você quiser. Assessante que você estivesse. ah vamos lá um topar a menina eu vou curar quem tá na merda depois eu assiste a assistindo a coitada o exército ativado ativado beleza para conseguir terminar esses dois inimigos aqui a adi mano batido com o corpo dela coitada que pariu sopou maluco ai que merda cara vamos lá veneno pistral silencia o desgraçado meu deus cara eu vou tacar oitocentos nossa oitocentos de dano sério cacete oitocentos e pouco de dano vou tacar fogo bem aqui nossa deu 29 no cara legal beleza eles foram para cima dos cavaleiros que era meio que um plano meu vamos restar a com eles em cima dos cavaleiros eu acredito que a gente tem uma vantagem tá um raio aqui sai correndo pronto morreu um eu vou vazar para cá para trás não mataram o velho de novo que isso cara que o cara usa são insana de forte ainda reduz o dano dos nossos personagens e reduz o nível dos nossos personagens ainda vamos tentar matar esses caras aqui ah não tremendo shot não meu deus caramba caramba 92 aí é foda galera não ah nojento jogo filho da puta vou fazer o seguinte eu vou ter que usar xariote tarô Vamos ter que fracassar num objetivo, galera Beleza Vamos achar o Atitarô mesmo assim A gente fracassa num objetivo, mas não tem problema não Ficar aquele dano em área Continuar o dano em área, mano Usar poção A gente fracassar num objetivo, galera Vamos matar aqui De novo, é mais uma luta que a gente não pode rushar no boss O jogo tá ficando bem difícil O jogo não tá mais deixando a gente jogar Do nosso jeito Com as nossas estratégias Vamos ressar o velho Caralho, mano Vamos correr Vamos se topar Pronto Cura Beleza, a Sistina tá com a vida cheia agora Eu não consigo passar, mano Dezentos 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 Ficar a Tornada nele Purramos o cara pra frente Precindos Vibe Tudo bem Um Que O Um Um Vamos lá, ruxar Dá aquele dano em área Alguém tem que morrer, mano Putz, fodeu O que ele vai usar na gente, galera? Ah, ele não usou nada Se ele fosse matar a gente Mano, de novo De novo, eu achei que a menina fosse acertar Ela errou Vamos voltar aqui com a Shariot Tarot Vou botar a Shari, mano Não consigo matar Vou transformar em meu aliado 280 180 150 Pronto, mata aquele... Não morreu, tá sacanagem Falta de palhaçada comigo Vamos voltar aqui, galera Finaliza esse cara aqui Pronto, acabou Tato Mas dois, até o que ele vai usar Vou botar a gente Ah Tá 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 Tato Nego Porto Tato 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 Não, mano, o cara curou o boss Ai, que desgraçado, velho Vamos lá Vou ressaltar o cara Não dá pra ressaltar o cara? Aqui, pariu, tá muito alto, velho Vou curar o Danny Eu vou dar um tirão nesse cara Que curou o maluco Toma Ele vai sim Mas não tem nada Ele vai também Vamos lá Tá muito legal Você pode segurar um xD Vou te dar um do por um do por um tricórcio Eu vou te dar um carinho Eu vou te dar um jogado Eu vou te dar um pouco Então eu vou te dar um jogador Isso é outro jogador Você está fazendo um jogador Você morre? Vou tocar um raio aqui, acertar os dois. As maquinações acabam aqui, Lancelot. Aceite a derrota e liberte-me, irmã. Libertar ela, ela está conosco por livre e espontânea vontade. E quem é você para exigir qualquer coisa do monarca de Valéria? Você trouxe a guerra com você quando veio para essas ilhas. Valéria não precisa de você, e minha irmã muito menos. Tchau. Abatei nele. Da puta, devolve-me, irmã. Diga-me de volta à minha irmã, maldita-feira. O que eu chamo aqui é o meu irmão de Bacram, Brantamon. Não foi ninguém menos do que o regente dos Bacram que nos chamou aqui. Seu tio Morni Brantin. Brantin Morni. Eu não sou um inimigo. Eu sou um inimigo de este time. Nós não somos invasores, somos mediadores. Você que insiste em guerra. Se você deseja a ordem nessas ilhas, então você vai seguir Lodis. Eu não tenho um desejo algum em ordem nascida de ferro e algemas. Você me lembra de outra pessoa. Ele falava a mesma coisa que você. Falava de liberdade. É o Lancelot. As pessoas têm o direito de viver a vida delas. Não era isso? Muito bem. Você também tem o mesmo destino que ele. Será que ele matou o Lancelot? Será que ele matou o Lancelot? Não podemos lutar contra as forças. Precisamos recuar. Recuou. Covarde! Covarde! Mano, são todos covardes. Espere! Tartarus! Filho da mãe! O cara recuou. Tátia! Ainda não encontrei nada. Você tem que encontrar. Seguem! Continuem procurando. Ela deve estar aqui em algum lugar. Essa sala já foi basculhada? Tátia! 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 Denimusama! Procuramos em todo lugar, senhor. Não tem sinal de... Você pode ir. Você pode ir. Beleza, encontramos ela. O diálogo, galera. Encontramos a Kátia. Está tudo bem, irmã? Está tudo bem, irmã? O que você quer dizer comigo? O que você quer dizer comigo? O que você pretende fazer comigo? Estou aqui... Como assim? Estou aqui para te ajudar, irmã. Não chegue perto. Néi-san? Não sou sua irmã. Eu sou a herdeira legítima de Valéria. Não, você sempre será minha irmã. Nós vivemos nossa vida inteira juntos. Um dia, você será a rainha de Valéria. Você sempre será minha irmã. Foda-se o sangue. Uso! Mentira! Então, como é que eu me deixei de ir embora? Como é que eu não me deixei de ir embora? O tipo de irmão, eu abandonaria irmã como você fez. Eu não abandonei, não. Eu nunca abandonei você. Eu não me deixei de ir embora. Mas... Eu tinha obrigações a cumprir, mas em espírito eu estava do seu lado. Uso! Outra mentira! Você estava feliz em se livrar de mim. Não estava, não. Você... Você é minha irmã e eu te amo. Não é, néi-san? Eu amo a minha irmã. Eu amo a minha irmã. Eu amo a minha irmã. Como eu poderia ver você sendo tirada de mim? Eu não quero que você não me deixe de ir embora. Não me deixe de ir embora. Você só quer que eu me deixe de ir embora. Seu amor é inconstante como o vento. É minha coroa que você ama, não eu. Não é, néi-san! Está errada, irmã. Todos são mentiras! Faz mentiras. Eu não vou ver como uma irmã. Está a todo lugar que eu vou. Todo mundo mente. Néi-san... Eu queria ser sua irmã, nada mais do que isso. Eu queria ficar perto de alguém que precisava de mim. Eu precisava, mano, dela. Ela curava muito. Por que você não consegue me ver pela pessoa que eu sou? Denim. Eu também sou a minha irmã. Eu também sou a minha irmã! Denim, olhe para mim com seu coração. Assim como você me vê com seus olhos. Meu Deus! Néi-san! Meu Deus do céu! Alguém ajuda! Eu sou um fardo, não mais. Néi-san! Mano! Que isso? Barbas. Você. Você vai morrer e vai voltar para você. Barbas, não... Mano! Ela se matou, cara! Barbas, não posso dizer que estou feliz por ver você vivo. Eu vou voltar para o Heim. Volta para o Heim. Que isso, cara? Chega de cavaleiros. Ah, eles não valem as armaduras. Mano, ela se matou, cara. Ih, filha da puta, velho! Ah, cara. Que isso, mano? Vai ter que zerar esse jogo de novo, galera. A gente vai ter que zerar esse jogo de novo. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Tadinha da minha irmã, cara. Lembrando, galera. Eu estou fazendo uma blind run, tá? Eu estou... Eu nunca zerei esse jogo. Então, vocês podem estar achando... Porra! Por que que tu matou ela? Olha, eu não sabia. Eu vou encerrar por aqui, galera. Tchau! Tchau! Eu não sei. Tchau! Tchau! Obrigado.